Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Transporte Fever 2. Primeiro quero agradecer muito a participação de vocês, continue participando, deixe nos comentários dicas e sugestões muito importantes para o canal. Você já deixa o like aí no vídeo, que é importante pra caramba, vamos lá, vamos continuar com nossos vídeos, com o nosso Transporte Fever no mapa do Brasil. E se você está chegando agora, já deixa um inscreva-se aí, né? Já se inscreva pra continuar recebendo as atualizações e os vídeos do nosso canal, beleza? Então vamos lá, a gente está aí com um mapa dos Estados Unidos e estamos em 1968 aí. Deixei o tempo passar em off aqui, juntando o dinheiro, fiz umas melhorias nos nossos veículos, né? Mudei alguns que estavam muito ruins aqui. Então o máximo que a gente tem agora é ruim. Então isso vai dar, isso dá um up no saldo também, porque ele começa a gastar mais, conforme ele vai piorando. E dá um up também na melhoria, no aumento aí da população, né? Porque diminui o barulho, né? Tem um problema aqui, é o barulho que ele faz. O volume dele é estrondoso quando fica velho. Ele vai piorando mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer nesse episódio aqui? Eu quero expandir. Eu quero expandir. Sair dessa regiãozinha aqui que a gente está aqui um tempão. Vamos vir pra cá. Phoenix, Nova York e Bridgeport. Eu não sei qual vai ser a cidade, gente. Aqui tem Hollywood, ó. Hollywood. Podemos colocar como Las Vegas? Talvez. Eu sei que a posição não tem nada a ver, tá, gente? Mas é só pra gente ter os nomes das cidades direitinho. Então. Talvez Las Vegas. Coloque aí dicas no comentário aí embaixo no vídeo. Qual o nome da cidade que a gente deve colocar? Né? Já vi que tem um problema aqui. Já vi um problema. A gente está fabricando muita comida agora. E a gente vai expandir. Calma. O que a gente vai fazer? Essas três cidades aqui, elas vão ser interligadas. Tá? Através de uma linha. E Las Vegas a gente vai fazer a ligação com Dallas. Não vai juntar aqui. Seria o ideal. Talvez a gente consiga. Talvez a gente consiga. Mas não na mesma plataforma. Que as pessoas tivessem que soltar. E entrar em Dallas. Dallas é um ponto final. A gente fez isso. Não sei pra que, né? Objetivo não sei qual foi. Não lembro mais. Mas, 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 tranquilo. Tranquilo. Não tem problema. A gente contorna isso aí. De boa. É, vamos ver isso aqui. Vamos ver essa situação aqui da, da comida não está chegando. A gente vai ter que colocar outro trem aqui. Não tem como. Isso vai aumentar o trânsito aqui. Porque, ó. Já está aguardando o caminho livre. É uma coisa que eu queria evitar. Ou a gente aumenta esse vagão aqui. Para aumentar esse vagão. Eu tenho que melhorar essa estação. Que eu acho que não vai ser possível. Por causa dessa ponte aqui. Eu já melhorei isso aqui. Ela deveria ser maior também. Deixa eu ver. Talvez dê. Estou estudando. Aqui dá para a gente aumentar para trás. Tranquilo. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos lá. Já estou com 40 milhões. A gente já pode fazer um investimentozinho legal aí. Deixa eu só... Já está lotado aqui. A gente vai aumentar a plataforma. Acho que duas já está bom. Beleza. Depois eu acompanho essas daqui. Só para não ficar diferente, né? Aqui vai ser um trem maior. A gente vai ter que fazer alguma coisa também. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? Não vou destruir essa ponte não. Eu quero deixar essa ponte aqui como um... Um patrimônio. Um patrimônio histórico aqui. Do mapa. Vamos configurar essa aqui. Mas aí que vai morar o problema. Aí que a gente vai ter que ver se isso aqui vai dar. Que bonito. Deu. Olha que bonito. É só... O que a gente vai ter que fazer? Só mudar um pouquinho aqui. Deixa eu destruir isso aqui. Isso aqui. Vai ter que fazer uma curvinha aí. Não tem problema não. Deu para aumentar em duas, hein? Vai dar até para aumentar em mais. Exatamente. Deixa eu atualizar esse... Esse trilho aqui. Trilho. Já está. Estranho, né? Aqui não está. Ah, espera aí. Não dá para atualizar da... Deixa eu ver. Que estranho, né? Tem que mudar tudo. Tá bom. Ainda bem que não buga, né? O negócio aqui. Pronto. Já está atualizado esse aqui. Mas é chato. Chatice, né? Beleza. Aqui. Ficou meio louco aqui o negócio. Mas a gente vai... Adaptar aqui. Vamos lá. É isso aqui que ele faz. Aqui a gente vai fazer isso. Não dá, né? Mas vai dar sim. Vai ter que dar. Vamos lá. Vai ter que dar. Não está dando. Por causa dessa curvinha aqui, ó. Isso aqui a gente usa? Não. Não uso isso aqui. Né? Não. Espera aí. Fiz besteira. Não fiz, não. Isso aqui a gente não usa mais. Então, espera aí. Tá. Sinal está direitinho. Ok. Beleza. Deixa eu ver se... Está do jeito que a gente quer. Direitinho. Certinho agora. Deixa eu acelerar. A gente aumentou aqui. E a gente vai aumentar o... O carinha aqui, ó. O que a gente vai aumentar? Vou até... Vou dar uma pausa. A gente vai gerenciar o veículo. Vamos lá. Esse aqui a gente tem... A gente poderia trocar já o... A locomotiva também. Que locomotiva é essa que a gente está usando? Nem tem mais. Nem tem mais. Veículo com 10 rodas. Nossa. A gente vai bonito. Valor do poder. Pobre. Pobre. Pobre, pobre. 550 KW. Essa aqui... 1.600. A diferença é gigante, né? 80 km por hora. A gente pode optar por uma mais barata. E vai fazer a tração mais... Muito melhor do que a que está fazendo hoje. Né? Não vamos... Vamos trocar? Vamos trocar? Vamos ver aqui o negócio. Vamos ver aqui o negócio. A gente carrega 108, né? Locomotivo... Vamos ver os vagões. Não. Os vagões de carro, Marcelo. Tem que levar grãos. Então, a gente vai colocar aqui... Ele está levando 108. Aqui é 108. E 60 de comida. Não. Essa aqui é comida. Ah. Tanto faz. Tanto faz. Comida... Eu já coloquei 108 aqui. Grãos é esse. E a gente vai colocar... Quanto de grãos? Se eu colocar... 6. 6 vezes... 6 vezes... 6 vezes... 6 vezes... 18, né? 6 vezes 20 é 120. Menos 12, 108. 108 é o que a gente... É o ideal aqui. E eu coloquei... 6 de... Também. 108 também. Então, ele vai carregar... 58 a mais aqui. Acho que está bom, né? Está bom. Só que para trocar, vai gastar 19 milhões. Tá? Ele já trocou. Vamos ver como é que vai ser. O tamanho suportou já. Já passou. Pode até aumentar depois. Se houver necessidade. Então, está pegando a comida aí. Não vai pegar tudo. É. Talvez a gente tenha que melhorar ainda isso aí. E a gente vai ter que melhorar isso aqui, ó. Com certeza. Isso aqui não tem que existir. Né? Como é que a gente vai fazer? Ah, como é que eu vou melhorar isso? Vamos lá configurar isso aqui. Eu vou pausar. Vamos aumentar isso aqui, ó. Eu vou aumentar. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou fazer um outro acesso aqui. Vou fazer um acesso só para o pessoal da carga aqui. Tá? Tem um sinal aí, felizmente. Depois a gente pode fazer uma rotatória. Talvez até já precise fazer. A gente vai ver. E vamos ver por onde está passando. Isso. Exatamente. Ninguém mais passa por aqui. E eles estão... Isso. Vê para onde. Isso aqui a gente vai tirar também. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Ele está vindo, né? Deu até mais. A gente vai aumentar esse... A gente vai ter que aumentar essa... Essa aqui também. Ah, foi sem nada, filho. Ah, vai voltar para pegar. Isso aí. Tá bom. Beleza. Isso aí a gente vai vendo com o tempo como é que vai ser. Aqui que vai ter um problema, né? Vamos resolver isso. Então, vamos lá. Eita, oitado. Tá. Vamos sair disso aqui. Senão a gente não evolui, né? Então, a gente vai fazer Fênix, Nova York e Las Vegas. Tá? Não vamos fazer como ponto final como a gente fez nas outras cidades. Porque Fênix, talvez, talvez a gente consiga aí. Talvez uma... Aqui pode ser até um círculo, né? E aí, em Eric, a gente faz uma... Uma conexão aqui com Eric, né? Entre Fênix e Eric. Que vai ser outro nome de cidade, né? Coloca aí nos comentários os nomes que vocês querem que a gente coloque. Que eu coloco aqui na cidade. Vamos embora. Então, vamos estudar aqui. O que eu estava falando é que aqui é a ligação, né? Da cidade. Não, não é. Aqui é onde a gente está transportando. Porque... O seguinte... Eu posso utilizar isso aqui. Fazer uma estação aqui. Em Dallas. E as pessoas podem circular aqui. Pra ir para a outra cidade. Talvez é isso que eu vá fazer. Aí a gente vai ter que tirar isso aqui. Vamos... A gente faz uma ponte. Pra entrar aqui. Acho que é isso mesmo. A situação é essa, tá? Então, a primeira... A primeira ligação que a gente vai fazer é Las Vegas. Isso aqui não vai ser Nova York. Nova York já existe, né? Orlando, Miami. Seattle. Los Angeles. Fênix. Nova Jersey. Oklahoma. Chicago. Tem cidade... Pode ter cidade com o mesmo nome, né? Fênix, por exemplo. Fênix a gente já colocou aqui. Então, vai ser Fênix. Nova York não. Não colocamos não. Então, vai ser Nova York mesmo. Então, Las Vegas. O primeiro contato que a gente vai fazer. Primeira ligação vai ser Las Vegas. E eu vou deixar só no... Um ritmo mais viento aqui. Pra ir ganhando dinheiro. Então, eu vou fazer aqui uma estação em Las Vegas. Que ela vai ficar... Eu vou fazer 240 já. Com dois. Tudo mais bonitinho. Depois a gente aumenta. Mas vai ser aqui. Deixa eu ver aqui. Ou... Não é muito distante. Não é muito distante, tá? Mas... Agora não, né? No início do jogo, isso aqui é uma distância gigantesca. Aí vai mudando, né? Vai mudando, vai mudando. É isso aí. Vou fazer um pouquinho fora da cidade. Por conta do barulhão. Por conta do barulhão. Isso aí. E aqui a gente já vai fazer uma... Uma rodoviáriazinha, né? 30 metros. Vou colocar já no talo. Eu vou fazer assim. E a gente vai... Estudar da forma... Na melhor forma depois de... Vai ficar aqui. Vou deixar ela um pouquinho mais pra cá, tá gente? Eu tenho uma... Vou fazer de uma outra forma aqui. Ah, ficou feio, né? Também achei. Estão, beleza. Vou fazer aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui. Eu já vou configurar. E já vou aumentar aqui. Por que que eu vou aumentar? Não sei se a cidade vai crescer, se não vai. Mas que a gente vai fazer um pouquinho diferente das outras. Porque vai... O ônibus vai entrar por uma e vai sair por outra. Vai ser uma rotatória. Não vai ser aquela negócio de ir e volta como a gente faz. Eu vou ter que destruir isso aqui. É... A estrada eu vou colocar... Não vou colocar pessoal. Manter. Vou colocar essa. Vai poder... Construir sim. Não tem problema. Construir aqui em volta. Tá. E aqui vai ser outra. Só que ali eu vou ter que fazer uma configuração aqui. Pra botar um acesso aqui. Beleza. Já coloquei o acesso. Então... Aqui a gente vai fazer exatamente isso aqui. Tá. Beleza. Show de bola. E... Concluiremos aqui. Aqui eu vou ter que fazer uma obra. Né. Porque aqui chega mercadoria. Por aqui. A gente tem um... Aqui ó. Chegadinha aqui de mercadoria. A gente vai fazer uma obra aqui. Mercadoria vai chegar. Mas ela vai chegar por aqui. Tá. Como é que vai funcionar isso né. Deixa essa parte... Esse carinha sair daqui. Eu vou pausar aqui. Vou tirar essa conexão aqui. Vai reclamar. Reclamou já. Viu. Eu vou tirar isso aqui também. Isso aqui tá muito mal feito. Tá. Deixa eu ver onde é que fica o ponto. O ponto fica ali ó. Então a mercadoria já vai vir por aqui ó. Tá vendo. Vai ser até bom. Não vai passar pelo seno da cidade. Então aqui. Mano. Só faltava os cachorros. Quem falou que não tem cachorro né. Quem falou. Então aqui a gente vai fazer isso. Ó. Não precisa nem fazer a ponte. Entendeu. Só que aqui. Vou deixar aqui. E a entrada. Não. A entrada da cidade vai ser aqui. E aqui eu já vou atualizar. Beleza. Show de bola. Aqui pode ser assim mesmo. Entrada aqui. Então a linha. Agora ó. Segue. Pra cá. Não vai passar por aqui. Ah. Só que eu esqueci só de um detalhe. Calma. Eu fiz isso aqui. Não era pra fazer agora né. Porque aqui eu vou fazer um túnel. Vou fazer uma ponte. Então aqui. A gente vai construir. Uma estação. Terminal. Tá. Sim. Tá. Centro. Duzentos e quarenta. Vou destruir isso aqui. Também. Vai atrapalhar. Isso aqui não interfere em nada. Aqui na indústria. Depois se a gente quiser. Utilizar isso aqui. Então aqui. Eu vou colocar. Aqui. Então ela vai vir pra cá ó. Deixa eu ver aqui. Como é que vai ficar aqui. Ó. Tem que ligar cara. Ligou. Ligou. Ligou bonito. Na pontinha aqui ó. Ó. Tranquilo e calmo. Aqui eu vou destruir isso aqui também. Essa ligação também não é necessária. E vou colocar um. Um diretão aqui. Tá. Vou colocar um diretão. Deixa eu. Um diretão aqui ó. Bonito. E outro aqui. Show de bola. Já vamos ligar. Já estamos ligando as duas cidades. Tá. Fazer uma ponte aqui. Vai ficar legal. Não sei. A gente vai ver isso agora. Tá. Então vamos lá. Eu vou colocar como. Rua normal. Desculpem pelo barulho gente. Vou tentar tirar. Mas eu acho que não vai dar. Então aqui ó. Vai ficar legal isso aqui. Mas não é essa ponte que eu quero não. Uma ponte mais moderna né. Uma ponte mais moderna aí. Essa aqui. Talvez. Seria um exagero. Mas já ficou legal. Um milhão. Não. Depois eu faço essa aí. A gente faz em um lugar legal aqui. Tá. Então vai ser essa aqui. Vai custar aí. 500 mil pra gente. E ficou aqui um negócio interessante. Gostei. Gostei mesmo. Então. Já fizemos ali. A primeira ligação. Pra Las Vegas. E. Mudamos aqui. Tá. Vou dar uma pausa por aqui. No próximo episódio a gente continua. Quero agradecer muito a participação de vocês. Se gostou do vídeo aí. Deixe seu like. É muito importante pro canal. E. Se não for inscrito. Se inscreva. Pra continuar recebendo as atualizações. E. Os vídeos do canal. Muito obrigado. E. Fui. E. 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 E.